é esse aqui ele sai da rodoviária mas a gente não pega ele na rodoviária vai pegar lá na marginal que ele falou e aí tem os horários que é diferente do google lá estamos nós e daqui a pouco a gente vai passear entramos no ônibusinho vamos para a folha mostrar a folha a borla de grátis chegamos num ponto de ônibus de autocarro e ali temos a igreja Apulha Norte e vamos dar um rolé para conhecer e mostrar e registrar esta lápide foi de encerrada é uma pedra elevação de Apulha a casa do que a casa dos Adams a igreja casa da torre uma linda imagem o céu ali na rotatória tem também um monumento e nós temos um vídeo de Apulha muito tempo atrás e aí tem a casa dos Adams ó é um estacionamento ficou dá para ver lá de cima então dá para vir de Esposende ó lá até Os Moins que a gente vai ainda dá para vir nessa praia aqui de Apulha e voltar e voltar Castelinho deve ser um restaurante restaurante é tem para a direita você pode caminhar toda a vida toda a vida toda a vida toda a vida tem banheiros e se vamos seguindo e tá frio tá cheio no outro vídeo que a gente veio era inverno então agora tá cheio ó quem tá com saudade do camelô de Campinas São José Florianópolis tá ali agora a gente vai subir para filmar mais de perto os moinhos e não estamos na rota de Don Quagote aqui agora é moradia né esses aqui a Piramara sim tem essa vista em casa tá ventando só não sei informar se é aluguel ou é casa de alguém e fica nela aqui pode vir para a mulher fomos até o final a gente tá cheio de restaurante e agora a gente tá voltando olha que bonito voltando para agora o centrinho fica ali para bater uma foto como se fosse o o o Don Quagote diretamente de Portugal temos aqui a pirâmide e ele diz que vai entrar ali e vai sair lá na do Egito temos o nosso rolezinho em Apulha voltamos ao lugar aonde descemos o senhor Luiz Carlos já tá sentadinho ali no ponto do ônibus não sei a hora do ônibus e ele tá ali sentadinho esperando para pegar o ônibus grátis boa noite são nove e quinze e eu esqueci de encerrar o vídeo do nosso passeio no ônibus grátis até Apulha saímos duas horas chegamos às cinco aqui descemos lá onde tem a plaquinha Esposende e viemos a pé ele não lembrando que ele não deixa aqui na rodoviária né ali a rodoviária e a autocaravana e a autocaravana está ali já chegamos e agora se ajeitar para dormir muito obrigado por assistir até agora o nosso vlogzinho e se tiver interesse em fazer esse passeio Esposende disponibiliza esse ônibus eu vou deixar autocaravana aqui na área e vai dar um tour tchau e tchau e boa noite e a e e e e e e e e